Hoje está um misto de sentimentos, é o nosso último episódio do Carnaval em Natal e vai rolar muita coisa aqui, tá? Holodum, Paralamas do Sucesso, o Polo de Ponta Negra está dando um show de alegria, brilho e diversão. Então vem comigo e vamos aproveitar! O Carnaval superou as expectativas, todos os shows com grandes multidões comparecendo nos sete polos, todos os artistas que vieram preencheram realmente as expectativas da população, que realmente foi um acerto da gestão, defeito desse, o maior Carnaval da história da cidade de Natal. A gente passou a nossa energia pra ela, então ela nos acompanhou em todos os polos. Estamos arrasando, sentindo essa energia, não tem pra chuva, porque o calor só triplica. Tá na chuva pra se molhar, porque o Carnaval não tem isso não, é com chuva, com sol, com tudo. Pois vamos aproveitar, porque a energia aqui, ó, tá viu? E eu vou seguindo o meu caminho, semeando o amor, emanando a minha... A energia do Holodum é essa, não tem idade, não tem chuva, aqui tá todo mundo na mesma sintonia, curtindo muito ao som dos canvores. Preciso nem falar o que você veio curtir hoje à noite, né? Acho que a camisa dele já diz tudo. Qual a sua expectativa pro show de hoje? A máxima, porque eu nunca vi um show do Holodum, eu sou muito fã, aí eu tô... Ai, meu Deus... Daqui a pouco ela é revoso, vou. A alegria, a energia, a gente tá nessa maratona de Carnaval e tocando todos os dias, mas a gente veio também receber essa energia da galera pra poder se renovar. Afinal de contas, a gente não para, tem um mês inteiro ainda pra trabalhar, mas a galera pode esperar os grandes sucessos do Holodum, com certeza. O que nós trazemos pra e levamos pra os lugares é muito axé, muito a força e muita energia, né? Então, tudo bem. Muita alegria, o pessoal tá animado, viu? Eu vou tá lá na frente também, só pra gente dançar juntos e aproveitar, tá? A segunda atração da noite tem mais de 42 anos de história. Tenho certeza que faz parte da sua vida, porque faz da minha. E hoje eles estão aqui pra fazer parte do Carnaval em Natal. Eu estou falando de Paralamas de Sucesso. O Carnaval é tudo a ver com a nossa música, nosso trabalho. O Carnaval tá cada vez mais diversificado, né? Então tem espaço pras bandas também de rock. Então a gente tá aqui pegando uma marola aí nessa festa, né? Assim como todo Carnaval, aquele sentimento final de tristeza e quero mais, né? Mas foi uma delícia cumprir pra vocês, todos os polos dessa cidade, com a energia incrível. Obrigada por cada folião que se fez aqui presente nos polos e também nessas telinhas. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!